O Manaus abriu o placar com o Thalisson. Alguns minutos depois, o time da casa ampliou e o primeiro tempo terminou 2 a 0 para o Manaus. Na segunda etapa foram 4 gols, mas a emoção só começou depois dos 30 minutos. Lennon bateu rasteiro e diminuiu para o Confiança. Oito minutos depois e novamente Lennon empurrou a bola para o gol. Era um empate do time proletário. Já nos acréscimos, o Cezinha marcou e o Dragão virou o placar. Mesmo assim, o Manaus foi para cima e antes do apito final conseguiu fazer mais um gol. Final Manaus 3, Confiança também 3. As próximas partidas são fundamentais para a gente. A primeira parte da tabela dos 10 jogos, nós tivemos 6 jogos fora de casa. Agora dos 9 nós vamos ter 5 jogos. Depois dessas duas viagens que nós conseguimos somar. 4 pontos em 6, foi muito interessante. A gente conta agora com o apoio de você, torcedor, no jogo contra o Ipiranga. Jogo difícil. Ipiranga ficou entre os 4 do campeonato gaúcho. A gente conta com o apoio da nossa torcida, com o nosso time jogando no Batistão. A gente sabe da nossa força. Eu tenho certeza que nós vamos cravar aí uma caminhada rumo à nossa classificação para estar entre os 8. O Confiança volta a campo no próximo sábado. O time proletário enfrenta o Ipiranga às 4 horas da tarde na Arena Batistão. Boa sorte então para o nosso representante. Estamos chegando...